E o Campo Aberto está de volta, hoje a gente recebendo aqui o Major Cubo, ele é comandante interino do 13º grupamento de incêndios aqui com sede em São José do Rio Preto. A gente está falando justamente sobre o combate a incêndios no campo, mas se você tiver alguma sugestão para o Campo Aberto, anote nosso e-mail, claudio.jornalcampoaberto.com, está certo? Mande a sua sugestão, sua curiosidade para a gente. Major, quais as orientações para o produtor rural, para quem mora em chacra, sítio, principalmente nessa época do ano, o que não se pode fazer, Major? O que não se deve fazer para evitar esse, e acabar causando um incêndio de grandes proporções? Muito bem, Claudio. Primeiramente, nós temos que ter em mente que qualquer tipo de manuseio de fogo próximo a áreas rurais, ela deve ser evitada. As principais que nós citamos, né? É o uso de fogo, né? Para limpeza de terrenos próximos a áreas rurais. Nesse período de inverno, caem muitas folhas, né? Tem muito... o vento acaba trazendo essas, digamos assim, sujeiras para os quintais. As pessoas têm o hábito de juntar essas folhas e vão ali no cantinho e colocam fogo justamente para limpeza. Muitas vezes, com o vento, essa fagulha acaba indo para um local que não deveria, perde seu controle, vai para o passo, vai para a cana, vai para a mata nativa. Isso acaba, na verdade, gerando consequências que a gente já conhece. Então, esse é o principal foco que nós observamos. Aliás, pessoal, se vocês soubessem como é importante essa camada, essa massa, vocês podem, por exemplo, juntar esse monte de folha e misturar com terra, fazer ali uma... Acaba virando uma compostagem. É um excelente adubo orgânico. Você usa aí na sua própria chácara, na sua própria... De repente, uma casa tem um quintal. Não ponha fogo, não faça isso, tá? Não faça, não. Você pode, de repente, causar um prejuízo e, às vezes, acabar até tirando vidas aí. Quando a gente percebe animais, por exemplo, animais silvestres que morrem, é uma judiação. Se vocês, um dia, tiverem a oportunidade de ver alguma imagem de um incêndio no campo, vocês vão ver o quanto isso é forte, o quanto isso é perigoso, né, Major? Sim, principalmente para aves e répteis, segundo estatísticas, que sobrevivem, são as formigas e as aranhas, né, que vivem embaixo da terra, né? O restante, por onde o fogo passa, ele acaba eliminando. Então, isso é o que não fazer. Mas o que fazer também seria importante. Isso. Falar sobre os aceros. Exatamente. Nós percebemos que na nossa região isso tem aumentado bastante, é fundamental. Aceros próximo à cerca, locais que, obviamente, podem proteger as culturas de cana, que possam proteger as matas nativas, isso ajuda bastante. Mas tem que ser um acero realmente significativo, né? Existe um padrão? Existe uma largura correta? Qual seria o mínimo? Depende muito, depende muito das características. Depende de você ter uma vegetação mais alta, mais seca. Isso foi para um pasto, por exemplo? É, colocamos aí pelo menos uns 20 metros, né, de largura um acero, pode ser um pouco maior, um pouco menor, depende muito da característica. Muitas vezes um acero menor para uma passagem bastante rala, não há necessidade nem, sério, talvez os 10 metros. Agora, aquele acero que protege apenas a cerca, eles falam que aquilo tem que ter uma braça, né? Antigamente falavam assim, qual a medida? É uma braça, né? É uma braça. E ali é uma forma de você cercar o fogo, o caminho do fogo, não é? Perfeitamente. Bom, quantos bombeiros, qual o tamanho da infraestrutura, da corporação que o senhor tem aqui à disposição do campo, digamos assim? O 13º agrupamento de bombeiros sediado em Santos e Rio Preto, ele abrange 97 municípios. Então, para atender esses 97 municípios, expomos de aproximadamente 400 bombeiros. Obviamente que eles fazem serviços de resgate, incêndio, salvamento. E nessa época do ano, nós disponibilizamos a maior parte do nosso pessoal justamente para atender essas ocorrências de incêndio. Quando eles são de maior proporção, direcionamos quase que a sua totalidade. Inclusive, os bombeiros que trabalham na área administrativa fecham as suas sessões e vão lá para combater o incêndio. E contamos também com os parceiros de Prefeitura, Defesa Civil, com as usinas e todos aqueles que, obviamente, possam nos ajudar. Durante... a gente estava falando agora há pouco do treinamento, né? Existe uma hierarquia quando está no meio de uma operação ali, naquele trabalho, naquela ocorrência, existe uma hierarquia. Por exemplo, quem fala... somente uma pessoa fala com o piloto. Somente... a questão vira uma bagunça danada, né? Sim, é uma forma de organizar o local da emergência, né? Chama-se CICOI, Sistema de Comandos e Operações e Emergências. Então, é uma doutrina que se utiliza para organizar justamente essas operações, não só para as operações de combate a incêndio, mas as maiores também, como é o caso do Agromonte que nós utilizamos, incêndios em usinas. É uma forma de organizar para que ela seja mais eficaz, né? E não coloque as pessoas em risco e que ela tenha mais eficácia. Ok. Muito bem, pessoal. O Campo Aberto de hoje vai ficando por aqui. Vamos deixar mais imagens para vocês aí acompanharem como foi esse treinamento, né? Da importância dele para o campo e a importância também das parcerias entre o Corpo de Bombeiros e as empresas de aviação agrícola, né? Um pessoal que tem uma atividade extremamente regulamentada e trabalham de forma muito séria e eficiente. Agora, combatendo incêndios no campo, porque na sua atividade principal, eles nos proporcionam uma segurança alimentar muito grande, fazendo com que tenhamos alimentos em quantidade, em qualidade e seguro. Legenda Adriana Zanotto